Eu tenho algum receio de banalizar o uso das forças armadas para essas questões, mas eu tenho mais receio ainda da banalização da invasão de terra no nosso país. Veja que o MST é um grupo meio terrorista, ele não tem CNPJ, não é à toa. E em qualquer país sério do mundo, seus líderes estariam presos. No Brasil, ficam lá soltos, dando palestra em palanque ao lado do ex-presidente Lula. Na verdade, há uma dificuldade em reintegrar a posse das propriedades. Tanto é que está tendo essa discussão e o presidente não está querendo impor nada, ele está querendo sugerir ao Congresso uma medida que vai ser aprovada ou não pelo Congresso. Nossa democracia é funcionando livremente. Eu posso achar, junto com outros, que talvez seja um uso abusivo das forças armadas, mas o fato é que pelo menos isso reacende um debate que a gente precisa ter. Porque do jeito que está hoje, não está funcionando. Os governos, de fato, têm medo e a polícia têm medo de ir lá seguir a determinação da justiça, cumprir a lei, porque a gente sabe que vai ter imprensa, vai ter todo mundo lá filmando na hora que um daqueles terroristas, invasores, criminosos, bandidos, levarem um tiro. E aí vai vir todo aquele sensacionalismo da imprensa que trata, como já fez em novelas, o MST como um movimento bonzinho que produz alimentos orgânicos, e não como uma quadrilha, um braço ilegal e armado da esquerda radical no campo, inclusive uma espécie de embrião das FARB, o que seria as Forças Armadas Revolucionárias Brasileiras, análogas ao que são as FARC na Colômbia, e que tanto terror levou lá para aquele país e que teve que ter uma reação militar. Então, a Constituição é muito vaga em deixar esse termo função social da propriedade e deu margem a todo esse tipo de abuso. E aí governos historicamente alinhados à esquerda, a mentalidade progressista, como o próprio PT e antes os tucanos, sempre foram incentivando, de alguma forma, por negligência ou cumplicidade, o comportamento criminoso financiado por recursos públicos do MST, que, na melhor das hipóteses, criou favelas rurais e, na pior das hipóteses, cria mesmo confusão, depredação de patrimônio. E não há país que sobreviva com a liberdade e prospere sem uma propriedade privada bem garantida, protegida pela lei. É a grande função do Estado. É a função mais básica e princípua do Estado. Então, eles entram, quebram laboratórios, matam animais, tocam o terror, sequestram aquilo tudo e fica por isso mesmo. Porque há uma visão de coitadismo do que representa esse grupo criminoso. Então, eu acho que o presidente está certo em vários pontos. Lançar luz sobre o assunto, falar que propriedade privada tem que ser garantida e não vencendo, que coisa de propriedade coletiva e desordem é coisa de socialismo. Ele está certo nisso. Então, ele acerta em vários pontos. Agora, tem que ter um remédio. Do jeito que está, tem um abuso sistemático por parte dos bandidos do MST. Então, tem que endurecer. Se o caminho é esse ou não, vamos abrir para o debate. É um bom debate. Eu acho que eu tenho medo de banalizar o uso das Forças Armadas. Mas, repito, é uma proposta de lei para o Congresso aprovar e o governo do Estado solicitar essa ação por parte do governo federal. Porque hoje tem tido muita amarra para fazer o mais básico, que é cumprir a lei. Na verdade, o exército do Stedley é uma narrativa da própria esquerda. Já usaram, inclusive, esse termo. Então, eu acho que tem que levar a sério o que representa como grupo terrorista essa esquerda radical que tem seus braços ilegais no campo e nas cidades. Essa questão das manifestações que estão se espalhando pela América Latina, hoje temos um editorial do jornal O Globo, que é um jornal com claro viés progressista, o jornal O Globo, falando do dedo de Cuba e Venezuela nessas manifestações criminosas. Ou seja, não é nenhuma tese conspiratória de direita maluca que fala em Foro de São Paulo como mito e nada disso. É óbvio que os países estão reagindo. A Bolívia reagiu, o Chile reagiu. Eles estão reagindo, expulsando esses agentes cubanos e venezuelanos infiltrados em seus países para incitar o caos e o ódio. Isso existe, isso é real. Isso não é uma paranoia. O cabelo, que é o braço direito do Maduro, que é um sujeito ligado a narcotráfico, esse cara está nas redes estatais, porque tudo é estatizado na Venezuela, todos os dias agora se vangloiando do papel da Venezuela nessa zona toda e falando que Bolívia agora vai ser um palco para espalhar o furacão bolivariano no continente. Você vai levar na brincadeira o que essa gente é capaz de fazer? Eu não levo na brincadeira. Quanto à ameaça do MST, basta começar com os produtores rurais. Eles conhecem o que é o terrorismo do MST no campo e como isso prejudica a produtividade. E fora isso, a bancada ruralista é forte. É um projeto democrático, dentro das prerrogativas da democracia. Está sendo enviado ao Congresso. Se todo mundo que reprova isso está tão seguro de que não vai passar, tudo bem, não tem por que se preocupar. Eu acho que é bom trazer o debate à tona, porque mostra o que é a essência dessa turma e o que eles querem e são capazes. E acho que se o Congresso passar, é porque então houve um apoio democrático. Porque talvez as pessoas ali estejam cientes do que representa de fato o perigo do MST no campo e tudo mais. E quanto ao MTST e companhia, eu concordo que o ideal seria, de novo, a polícia agir, nem sempre consegue. Tem muito sensacionalismo por trás disso e eu repito que a imprensa, em geral, não ajuda. Agora, a imagem de um Guilherme Boulos saindo algemado com um tanque de guerra na rua, eu confesso ao nosso ouvinte internauta que não me desagrada muito, não.